Pelo som já dá pra perceber que vem coisa da roça e é das boas. Bom, e a gente veio aqui pro rancho da Nelly Santos, mais conhecida como Dona Benta. Ela é uma palestrante caipira, conta causos sobre saúde e segurança no trabalho, mas também põe a mão na massa. E é ela que vai ensinar a gente a fazer esse doce tradicional de mamão. Um doce com gosto caipira mesmo da roça, né, Nelly? É coisinha. Conta pra gente, de onde que vem a inspiração pra fazer esse doce? Então, só é um doce diferençado. Um doce diferençado, sabe? Porque antigamente a gente só fazia doce de mamão com mamão bem verdinho, né? E agora nós aqui na roça inventamos um doce de mamão diferençado. Nós misturamos doce de mamão verde, pode ter mamão de vez junto e até mamão quase madurinho. Existe um segredinho pra poder conseguir misturar o de vez e o maduro, né? É, o segredo, ô Camila Rodrigues, mas você tá elegante, hein, senhor? Você veio na beca aqui, ó. O segredinho, dona repórter Camila Rodrigues, é bicarbonato. Uma cunhazada de bicarbonato. Vai assuntando aí, dona menina, seu menino, vai assuntando, ó. Aí coloca uma cunhazada boa de bicarbonato, mistura bem o bicarbonato aqui no mamão. E aí o que acontece, misturou bem, misturadinho, vai deixar descansar por duas horas. Bom, passaram as duas horas, a gente já lavou aqui, ó, a bacia com os mamões, já todos cortados. E agora, qual que é a próxima etapa, né, Emí? Agora, nós vamos pegar o tachinho, vamos levar ele aqui ao fogo, né, colocar o tachinho aqui no fogo. E aí, dona menina, seu menino, vai assuntando, bem assuntado, ó. Vou colocar aqui o mamão. Colocou o mamão aqui no tachinho, vai dar uma ajeitada aqui no fogo, né, senhor? Agora, nós vamos colocar açúcar, vai colocar açúcar até cobrir, até cobrir o mamão. Espia só, trem, vamos, senhor? Por isso que não tem, assim, uma medida certa, né, vai no olho mesmo. Vai no zói mesmo, você fala é olho, eu falo é zói. Vai no zói. Vai no zói mesmo, aí colocou açúcar até cobrir o mamão, viu, Camila Rodrigues? Aí nós vamos colocar uns cravinhos, ô do céu, mas escravo também vai fazer uma deferência. Mas fica aquele doce mamão saboroso, aí nós coloca uma colher de cravo, né, essa quantidade de mamão aqui. Nós colocamos uma colher de cravo, e aí o Camila Rodrigues não vai mexer, não vai cozinhando, o doce vai cozinhando, vai ficando pronto. Bom, enquanto o doce tá ali, né, fazendo, açúcar derretendo, a gente vai contar um pouco mais da história da dona Benta. Mas a gente tem que chamar aqui uma pessoa especial e muito importante na sua vida. É, é muito importante. A missionária Alcina, vem aqui, dona Alcina, pra gente. Ela também, porque aqui na roça não se faz nada sozinha, né? Não precisa de ficar com vergonha, não, nós vai aparecer na televisão. Na roça não se faz nada sozinha, a gente sempre tem uma companheira, um companheiro pra ajudar a gente, né? E quem é a dona Alcina na sua vida, dona Benta? É a melhor amiga que eu tenho, é a melhor amiga que eu tenho. Você acredita, né, que ela é a única professora de teatro que eu tive na vida? É. É, foi ela que me ensinou a fazer teatro. Ensinou bem demais, é igual a palestrante caipira que já faz e todo mundo ri. Nós duas aqui na roça, pro Ziane, fazendo doce, e ela falou, ô Benta, você é artista, vamos fazer um teatro junto. Aí ela que me ensinou. A Nelly começou com as palestras sobre a importância dos EPIs em 2000, quando era agente de saúde. Em 2010, entrou numa companhia de teatro e virou palestrante caipira. Olha o show dela numa empresa em Goiás. Difícil não rir. Nossa, mas vai aí, sorvinha, filé. Nossa, ó, até dá uma desfilada assim pra morte, viu? Ó, ó. Espetacular. E com a gente não foi diferente. Teve caos especial pra Record TV Goiás, enquanto o doce cozinhava. O Gerardo bebia, ia lá na casa da vizinha, achando que era a casa dele. Aí teve um dia que ele chegou lá de madrugada, né, bateu na porta, aí falou, dá licença que eu quero entrar aqui na minha casa, uai. E ela falou, não, seu Gerardo, o senhor tá confundindo nossas casas de novo. A casa do senhor aquela ali. Aí ele rodou umas dez vezes, bateu lá umas dez vezes no mesmo lugar, né, até que ela saiu nervosa. Saiu nervosa, pegou e falou pra ele assim, escuta aqui, seu bebê vagabundo, se o senhor bater na minha porta de novo, eu vou chamar meu marido. Aí ele pegou e falou assim, chama, dona, chama seu marido mesmo, que eu vou falar pra ele que em toda casa que eu vou, a senhora tá. Olha o que, Camila, que o álcool faz que a pessoa, né? Quanto tempo a senhora faz esse doce e qual que é o ponto certo pra tirar ele do fogo? Olha, eu... Há muitos anos, eu nem tenho data certa de quanto eu aprendi a fazer esse doce, né? E o ponto certo é a hora que a cauda dele fica bem grossa, né? Você pega um garfo, espeta lá o mamão, vê se ele já amoleceu, porque não vai desfazer. Ele não dissolve. Se não puser o bicarbonato, ele vira uma massa, né? Mas aí com o bicarbonato, ele conserva os pedaços direitinho, né? O doce tá fervendo aqui, Camila, ó. Ô, Camila, eu quero fazer uma perguntinha pra você. Pode fazer. Ah, dona Juliana, pertinho, vai assistir nós? Eu acho que vai. Será que... Será que eu posso levar um pouquinho de doce pra ela? Não, nós faz questão de levar um doce pra ela, pelo amor de Deus. Às vezes, do nada, do nada, ela aparece lá com a Chica doida, com o Micuzi, dá uns... Essa... Mas aí como eu fico na rua, eu chego... A minha sorte é que ela é muito minha amiga e ela aguarda um pouquinho pra mim, sabe? Por isso que hoje eu vou levar, viu, Ju? Um pouquinho pra você. Vai levar mesmo. Ô, dona Juliana, pertinho, ela é bonita, né? É maravilhosa, né? Eu gosto mais da voz dela. Pousuda, sim, né? Ela não canta, não. Rapaz, a gente pode tentar pedir ela fazer uma palinha. Eu tenho curiosidade, né? Ela tem voz cantora e o doce lá e vai. O fogo tá bom, ó. O doce tá quase pronto já. E agora tá no ponto, é a hora emocionante do negócio, que é tirar do tacho e colocar aqui, né? Colocar aqui, tá? Agora ia nós saborear esse pessoal, mas ficou bom. Gente do céu, olha que doce bonito, ô Camila. Que doce lindo, colorido, né? Bom, a gente já almoçou, o doce esfriou e a gente veio pra cá, olha só, perto de uma bica d'água, bem aqui, na paz, na tranquilidade, pra gente ir pra melhor parte, que é a parte de comer, né, dona Benta? É, 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 que que é isso aí? E aí a gente tá sem máscara, porque a gente vai saborear, vai experimentar, inclusive, dona Benta, senhora, quer colocar pra mim? Ô, eu faço questão, o que que é isso? Mas que doce bonito, tá vendo? Ficou bonito, né? Ficou maravilhoso. Vou colocar um assim, colorido, vou pegar um mais verdinho, assim, ó. Um de cada cor. É, um de cada cor, nós já almoçou, agora a sobremesa desse, né? Agora coloca pra você também, que você tem que comer junto comigo. Você não repara as colherzonas, não. Eu não gosto de comer das colherzonas mesmo, viu? Mas é assim que é bom, gente. É assim que é bom, né? É, doce de rosa, tem que comer assim. Vamos provar, vou colocar aqui um cravinho. Vamos ver, então? Vamos lá, vamos, vamos, três. Vamos lá. Um, dois, três, hein? Não é bom? Parece que é um trembão. É bom de me dar conta.